Hoje a gente vai bater um papo sobre orientação sexual, mais precisamente sobre heterossexualidade e o famoso hétero top. Então se liga nesse vídeo, se inscreve no canal e fica com a gente até o final. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Pra começar, vamos entender o significado de hétero no dicionário. Pessoa que se sente sexual ou afetivamente atraída por pessoas do sexo oposto, heterossexual. Pessoa que tenha heterossexualidade como orientação sexual, que se envolve com uma pessoa do gênero ou sexo oposto ao seu, homem por mulher ou mulher por homem. Quando falamos de hétero, estamos falando então de orientação sexual. A palavra heterossexual é a união de duas palavras. Hétero de origem grega, que significa diferente, e sexo de origem latim. Heterossexuais são aquelas pessoas que sentem atração por pessoas do sexo oposto. Por exemplo, um homem vai se sentir atraído por uma mulher hétero, ele é chamado de heterossexual. Da mesma forma que uma mulher que sente atração por um homem hétero é também heterossexual. E agora que a gente já entendeu um pouquinho o que é heterossexualidade, vamos conhecer o famoso heterotope. Heterotope é uma expressão que ouvimos muito e que se refere a algo negativo. O termo, na verdade, vem do latim heteros topseiroses. E se refere geralmente a homens, mas só ganhou espaço na sociedade a partir dos anos 2000. Mas afinal, o que é o heterotope? Quando chamamos alguém de heterotope, estamos dizendo que a pessoa tem o ego inflado. Que é uma pessoa chata, que sempre se acha, que acha que tá certo em relação a tudo. Os heterotopes, em sua grande maioria, são machistas, homofóbicos, e seguem ali um padrão. Sendo, então, aquele macho escroto. Pois é. E agora que você já sabe o que é hétero e o que é héterotope, vamos descobrir então a diferença de hétero e cis. Heterossexual, como vocês já sabem, é o indivíduo que sente atração por outro do sexo oposto. Como eu já disse, um homem que vai sentir atração por uma mulher. Já cis, é a pessoa que se reconhece com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Por exemplo, se você nasceu com a gentalha feminina e se identifica como mulher, você é considerado cis. Mas isso não quer dizer que você é heterossexual. Uma pessoa cis pode ser gay, lésbica, pan, assexuada, bi. Então, já que a gente falou de orientação sexual, eu te expliquei o que é hétero, héterotope, cis. Agora a gente vai falar então a diferença de orientação sexual para a identidade de gênero. Como eu já expliquei, orientação se refere à forma que a atração afetiva ou sexual é manifestada. Já a identidade de gênero diz respeito a como a pessoa se sente ou se percebe em relação ao seu gênero. Por exemplo, mulher, homem, mulher trans, homem trans, travesti e aí por diante. Então percebam a diferença de orientação para identidade. Então pessoal, esse foi o vídeo sobre heterossexualidade. Se por algum acaso ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que aqui no canal tem um vídeo que explica um pouquinho mais essas diferenças e explica outras orientações e outras identidades. Como por exemplo, travesti, bissexual, assexuada. E você vai encontrar isso no vídeo de LGBTQIA+. É só clicar no card aqui em cima que você vai direto para esse vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais dessas diferenças. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!